Fábio desta paróquia do Sagrado Coração de Jesus, bendíssimo Senhor Padre Farias Lento, ligado para o dia a esta paróquia do Sagrado Coração de Jesus, amadas e mães de vida consagrada, pelos meus convidados, amados irmãos e irmãs do Senhor, Deus nos ama! Deus nos ama! Aos celebramos a festa patronal do Sagrado Coração de Jesus, no décimo terceiro domingo do Tempo Comum, o Senhor nosso Deus traz-nos a mensagem, e sobretudo a mensagem do homem. E há muitos motivos que nos reúna hoje na Igreja, louvar o Senhor, agradecendo por todas as maravilhas que Ele tem operado no ente nós, a adorar-nos porque o reconhecemos como o nosso Criador. E também cebrámos, ou seja, estamos a encerrar o mês das vocações. consagradas padres e madres e aqueles que trazem aquele sinal da inclinação para exatamente esta vida do serviço aos irmãos, e ao olharmos para o que é o amor do Senhor, sobretudo ao celebrarmos esta festa. eu, de facto, quando o irmão interessou-lhe um convite, muita coisa surgiu. eu, de facto, vou escrever? Eu não sei fazer o que é escrevida. Deus nos ama. Posso escrever, mas não sei. Entendi os meus primeiros anos de padre, foi difícil. Seio escrever outras coisas, e posso escrever depois de mim outras coisas. Então, vamos partilhar aquilo que o Senhor construiu, claro, nos próximos nestas leituras. Mas queria fazer uma referência, para que no fim, faremos um bocadinho das promessas do Sagrado Coração de Jesus, que Ele deixou à Santa Margarida Maria de Alacor. A festa que estamos na Santa Margarida hoje, irmãos e irmãs, tem a sua origem na Sagrada Escritura. Deus nos ama. Tem a sua origem na Bíblia. Se bem que a sua devoção se divulgou no século XVII, mas tem a sua origem na Sagrada Escritura. João, capítulo XIII, versículo XXIII. Quando o discípulo amado São João inclinou-se ao templo de Jesus, na última cena. Estava ali, de facto, aquilo que é o amor de Jesus para comandar. Esse gesto, esteja o carinho de Jesus para conhecê-los. A segunda referência na Bíblia é João 19, 34. Quando o soldado, com a sua lança, perfurou o coração de Jesus. Saiu sangue e... Água. Símbolo da Eucaristia e do Batismo. Deus nos ama. Deus nos ama. Deus nos ama. Então esta fecha tem a sua origem na Sagrada Escritura. E se estamos aqui, é porque Jesus nos amou e continua a nos amar. Amém? Amém. 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 Jesus nos amou e continua a nos amar. No coração dele, abrimos todo. Depende da abertura de cada um para o convite de Jesus. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos. E eu? Eu. Amém. Eu dirá isso em Mateus 11, em 2º capítulo, em 2º capítulo, em 2º capítulo. E um 4º capítulo. E um 4º capítulo. E um 2º capítulo e em 2º capítulo, em 2º capítulo, em 2º capítulo. E um 5º capítulo para entre os lados. Ouvimos a primeira leitura, eu derramarei o meu amor, derramarei para eles, de facto meu amor, e dar dizer com o coração não? Não. Precisamos no mundo como Deus, cristãos autênticos, Deus nos ama, precisamos hoje cristãos que se afirmem como verdadeiros servidores de Jesus e Cristo, porque às vezes dizemos que somos batizados, sim, somos batizados. Na igreja participamos da comunhão, sim, participamos da comunhão. Na igreja nos casamos, sim, nos casamos. Na igreja, percebemos o quê? O bispo, sim, percebemos. Mas, na rua, fora, nos bairros, nas casas, somos quem? Esses cristãos autênticos? Que um dia, afirmamos aqui à frente, o nosso fim, quando rezamos da Chiquina, Zandiki e Moschi? Ou não? Creio em Deus? Será que fora somos isso? Na graça, somos isso? Ou somos as pessoas que mais falam? Somos as pessoas com a vergonha de lhe manifestarmos o Senhor? Nós ocultamos o Senhor com o nosso comportamento. Eu sei que levamos o Senhor com o Senhor com a luz acesa para os irmãos, fazemos o quê? Apagamos a luz com o nosso comportamento e a luz ficou na igreja? Na igreja. E lá fora, a igreja somos piores que os cristãos. Deus nos amamos. Deus nos ama! Hoje, o Senhor chama-nos a alguma outra? Hoje, o Senhor chama-nos a vivermos uma vida que está autêntica. E o Evangelho faz a referência, como a primeira incluso. Sua da обязательно do outro. E ele gostou, Senhor Deus Pretendo uma, não vai aprovar São Jesus E aquelas que verdadeiramente o amam Que compreenderam a sua palavra Se não, nós procuramos Ou abandonamos Deus nos ama Cada um pode desaparecer, perdoar Nós procuramos Jesus vai à procura da aldeia Até a encontrar E faz a festa com a comunidade Ele está fazendo referência À comunidade Que nossos responsáveis Que nós Que estamos de fora da igreja Nós que fomos batizados Debemos ter atenção Ao próprio Ao próximo A comissão da nossa casa Mas é triste saber Hoje Que naquela casa Onde estão o pai e a mãe O filho sofre A filha sofre A esposa sofre Os maus cargos do pai Ou do esposo A esposa que só sabe mandar E não sabe ensinar A esposa que só sabe exatamente comer E não sabe ajudar E se trabalha A mãe Pior os filhos Qual é o pai e o gaio? Qual é o teu marido e o gaio? Você sabe? Qual é o teu marido e o gaio? Não, o marido faz piscado Do piscado o que ele? Qual é o que ele ganha? Assim O esposo Ama a esposa E não partilho Aquilo que eu sustento É o salário do marido Dentro de casa Pior o filho E hoje Temos essa preferência Temos filhos Ou vamos Ou os mais vivos O pai está vivo Mas não vai ficar no filho Mas não é seu Ama Mulheres Pelo mundo sofre Tantas viúvas Já nos basta viúvas Ou os maridos já se for Mas temos viúvas Com maridos Dias Alta o morarí Com marido de natal Guimura Olha o diferente do meu simão Nem me lembra dos filhos E dizem que eu fui pai Eu sou pai Você pai é quem? Você semeou Não empurrou Semeou Não empurra É pecar É pecar É pecar É pecar Jesus não existe Jesus andava de alguém Até que alguns Nos amam Filho Essa aí é a tua mãe Filho Essa aí é a tua mãe Mulher Essa aí é o teu filho É o meu filho Maior A tua mãe Trão 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 E não se acredita Por que Que nos abandonamos Pois filhos E por que Que nos abandonamos Entre nós O amor de Deus Precosa em mim O amor de Deus É o meu Deus O amor de Deus O amor de Deus É o meu Deus O amor de Deus A servir e amar o seu povo O amor de Deus É o meu Deus É o meu Deus Que nos abandonamos E o meu Deus O amor de Deus É o meu Deus Vai servir e amar o seu povo. Meu filho, minha filha, o Senhor hoje quer te amar e sempre vai te amar e quer que você ame, por mim também, quer que você transmita aquilo que é a sua missão. Nós, aqui nas terras do Casenda, nas terras da Diocese de Viana, aqui no Sagrado, somos chamados a ser esse amor para os irmãos, referência ao modelo para os outros. Por quê? Porque o mundo já revasta as diferentes atrocidades, imigrantes e violências que acontecem neste mundo. Nós, nos nossos grupos, poderíamos ser os mais coesos, os mais unidos, para que a nossa própria igreja seja esta escola para o mundo, essa escola para a roda, essa escola para a roda, que, de fato, traz todos os mandamentos do amor de Jesus e de Jesus. Que a nossa igreja seja escola cristã e as nossas cantas sejam escolas cristãs do amor de Jesus e de Jesus. precisamos, precisamos, porque basta o que o mundo é, tanta violência, tantos problemas, tantos sofrimentos, tantas dores, tantas coisas, que já ouvimos e vemos, que não ajudam na edificação do filho, da filha, do jovem, do pai e da mãe e, enfim, das famílias. Nós, seríamos, nós, esta escola, permanente, o amor de Jesus. É triste saber, que muitas vezes, em um dos nossos grupos, quem é líder, acha-se o chefe, acha-se chefe do grupo, do grupo. O amor de Jesus não é líder. amar é servir e o amor nunca tem medida como dizia São Pedro o amor é ser só sempre que compreendeu o que Jesus fez nos achamos que quando eu não chego o grupo não pode começar que quando eu não chego todos devem esperar amém e se eu não chego todos devem esperar e que nós e que eu sou o melhor nós somos os melhores e se chega a uma aldeia uma pessoa querendo conhecer alguma coisa procurar ensinar muitas vezes não aceitá-los quem é você? nós estamos aqui há muito tempo quem és tu? nós estamos aqui há muito tempo você quem é? quem é você que chegou a um lugar que nos ensinou? está certo assim? não é bom assim? não precisamos ser que estamos e de facto procurem servir pois se você é responsável o carro não é teu quem está aí, vem? é teu você é apenas servidor? servidor você é um simples servidor a mais nada não passa isso por isso eu tenho que fazer as coisas com amor e se tem um dom de aconselhar ou de cantar ou de programar a palavra de Deus faça-o com amor segundo o coração de Jesus Cristo que é isso que o Senhor que é isso que o Senhor que está a fazer na igreja não existem chefes nem responsáveis vitalíssimos mas sim que existem aqueles que servem com amor com amor segundo o coração de Jesus amém amém precisamos ser a outra preferência é a obediência e saber o dia obediência e saber o dia vou contar-nos na estoque Deus nos ama Deus nos ama a velha oça na sua aldeia Deus nos ama Deus nos ama convidou o rei dos caprichos como se chama? um bode reina oça a velha oça na sua aldeia e a festa deu um casamento e convidou o rei dos caprichos um bode e um bode mandou recalcular todos os caprichos para se reunir na comunidade que antes de ir à festa nós temos que ter exatamente um encontro procurar e quer transmitir uma mensagem os caprichos os caprichos se reuniram mas há um que falta não estejam naquele encontro e passou a mensagem naquele encontro não pode passar a mensagem agora vamos à festa na aldeia da onze lá estaremos e o recado é este quando nós chegarmos cada um não fale esqueçamos todos os canados volta vamos comer assim e pode chegar no momento atrás vamos só gastar sem sem falar sem gritar sem dizer alguma coisa esta deve ser de fato para cantar essa mensagem a cara de padrinho que não esteve no dia da partida também aparecer só que o cliente passou a mensagem e da forma a festa pronto a festa apareceu depois veio a música começaram a cançar Deus do céu então naquelas casas as crianças eram muito bonitas uma casada um dia da partida sim você atou todos os canados de novo estamos aqui a cabir o nosso do céu com o risco meu Deus com o Corriu da noite, apanharam o caminho, e mataram, e também serviam de comida para a fé, moraram na história, obedecer e saber ouvir, obedecer e saber ouvir, se não soubermos obedecer aqui no Sagrado Coração de Jesus, se soubermos de facto ouvir, a nossa paródia será referência para muitas paróquias, como já o é ou tem sido. Esta construção, esta zona uma vez que está aqui, precisava de uma igreja como esta, e o Senhor trouxe o seu profeta, a fé da comunidade, e eu, esta referência, Muitos que vão ter feito ao meu encontro, mesmo gente que vem na cidade, gente que longe, ouvindo o lugar de enga, primeiro o balão, para alguém, senhores, para, então estamos aqui numa igreja muito bonita, aqui tem uma praça, eu disse não, Aí, é no Sagrado Coração de Jesus, eu estou atrás do Sagrado Coração de Jesus, eu estou no mato do Cateca, aí é cidade, Deus nos ama, porque esta igreja trouxe de forma uma imagem diferente, essa zona precisava de uma igreja católica assim, graças à igreja católica assim, graças à igreja católica assim, graças à igreja que estão ao saído, para ver este trabalho que têm feito, é porque há amor ao Senhor, mas também temos aqueles que estão a criticar, temos aqueles que nada fazem, nem o lê, temos aqueles que não estão a criticar, a esses dele e eu penteche, não seira como um cavir, não seira como um cavir, não seira como um cavir, quem foi apoiado, deve de fato julgar-se àqueles que estão a fazer o bem na comunidade, na comunidade, se assim formos, seremos todos exatamente felizes, A última coisa, atenção aos jovens, jovens, tenham gostado, esta paróquia é jovem, caminha nos 20 anos e o seu paróquio é jovem, o seu ligado é jovem. Mas temos jovens que deidade fazem os outros. Deidade são? Ideias é a voz. Uns a cara já se foi embora. Tá na mista, mas depois da mista não vai ser reche. Como mais como? Não vai ser recheio, mas sempre bem para o sábado e sempre bem para o bebê. Tá bom assim? Não. Jovens, um tempo de se perder lá nas ruas que o mundo passou. Angola é um país, mesmo com crise, que está a dar seus passos para o melhor. Não. Não. Nós acreditamos. Vêem que há pouco tempo, a publicação que nos manda tem um jovem. ou não? Tem um jovem. E ele trouxe administradores jovens. Trouxe administradores jovens. Um diretor que falou é o nosso jovem. Lá na cidade, de fato. Os jovens não tinham exemplos. Hoje é administradores. E você que se prende na bebida. E você que se prende na malidade. E você que se prende na madia. E você que se prende na violência. Onde é que vai parar? Vai embora onde? Na gacimba da boca. Na gacimba da boca. Na gacimba da boca. Deve-nos alma. Deve-nos alma. Deve-nos alma. É na onde vai chegar. Amém. Amém. Não merece o objetivo de ser jovem. O objetivo de ser jovem é viver a vida segundo o coração de Jesus. Que seja o primeiro da vontade do Senhor. do Senhor. E eu mesmo devo participar na construção da igreja e de um mundo melhor. Sim. Então agora é melhor do que se prende aí. Há outros que vivem na mentira autêntica. Constantemente a trocar de amizades. Constantemente a trocar de amadas. Jovens do mundo? Sim. Jovens da igreja? Não. Não. Tem que escolher o que é que você quer? Sim. 25 anos não sabe o que quer. Então o que é que é você? Vem aqui só para viver? Só para que a estoura a boca na mãe? Só para que a estoura a vida não vai? Não. 25 anos não sabe o que quer? Está me vendo por que? Não tem vergonha. Boaude, isso o que quer ficar chegando? Lá? Cara de pó. Eles são! Eles são! Plana. Plana! Não podemos. Não a nossa acordo, desculpa, estão fazendo a oferece. Não podemos. Os jovens não podem pertenecer nesses vicos do mundo. Hoje tem a Maria, a Maria de Dominga, a Maria da Tereza, a Maria da Joana, a Maria da Paula. Mas o senhor é camisa. Ela já tem como uma dona em madeira, só a seca. Oh, senhor, coitada. Por mais bonito que seja, é só nos olhos, no coração e na mente, é feio. Não é bonito, porque bonito tem referência. Escolhe e segue a frente. É a minha lei esta, com ela vou fazer exatamente a minha família. Vai buscar para seguir ao Paulo, ao migalho, com o teu, fazendo amor ao Cristão? Cristão. Mas essa minha vida, por aí, por aí, não há um senão. Jovens, não podemos viver isso. O amor de Jesus não faz isso. E quem faz sofrer a outra pessoa? A outra pessoa. Parabéns, aqueles jovens que, que podem determinar-se, estão a escolher, estão a estudar, estão a lutar, mesmo com a crise. Mas apelarmos e entornarmos. Aqueles jovens assim, que ainda mesmo na igreja, já tem uma hora na cara da outra. E o autor da cara da outra. Toda em São Paireiro. Essa vida é do demônio. Essa vida não é de Deus? É de Deus. O agroteiro e a prostituição fazem parte das almas do demônio para destruir a família? A família. Então, não se pode acertar isso. Não se pode. Então, que Deus nos faça. Com o seu amor, continuem a derramar nos nossos corações. E o pai e a mãe saibam ao mesmo amar. Saibam ao mesmo amar. Mamãs, amem os vossos filhos e, por favor, não use a vassoura para educar o filho. Não use a vassoura para educar o filho. Por que? Por que? Aquela vassoura que você usa. De vez em quando ainda está apalmada a criança. Aquela vassoura traz muita maldição. A vassoura traz muito azar. É que esses dias estamos acompanhando episódios que infelizmente estão nas situações. Meninas madratadas pelas mães, pelas tias, ou educadoras, educadores. Essas pessoas serão o quê? Fata ou amor? Fata ou amor? Serão o quê? Calma, mas use a palavra o amor. O resto deixe com Jesus e Maria para o teu filho, a tua filha, a tua filha. Amanhã essa filha dirá, um dia minha mãe me tocou. Um dia como o pai disse, não. Um dia a igreja me ensina. Passado no Sagrado Coração de Jesus, verdadeiramente o nosso patroa. Essa devoção já foi dita pelos papas. Então, Padre Vila, passando a mensagem de Jesus em 1675. Jesus invita-se para Santa Maria, Santa Margarida Maria da Coque, da Congregação das Irmãs da Visitação do Mundo. Eis este coração que tanto tem a amadação entre as mulheres e as mulheres. Não recebo da maior parte, senão engravidões, expressos, ultrajes, sacrilégios e invisalícios. Eis que te peço, que a primeira de sexta-feira, pecadamente, e assim todas as sextas-feiras, desejeis dedicar ao teu Sagrado Coração. Deus nos ama. Para reparar as iniquidades, os pecados dos homens e das mulheres do mundo. E passo para aqui, os doze, ou as doze promessas, dizia. Os padres já fizeram referência a isso. Pio Nome, Pio Nome, Pio Onze, Pio Doze, é um treze que está nos anos. Então, e os santos? São Francisco de Assis, São Tomé de Aquino, Santa Teresa de Águia, São Boa Ventura, São Inácio de Alorior, São Francisco de Camilher, São Felipe de Né, São Francisco de Salles, São Luís de Moçada, Santa Faustina, e tantos outros santos, que foram devotos do Sagrado Coração de Jesus. Receberam, de facto, sempre a bênçãos do Sagrado Coração de Jesus. Querem receber as bênçãos do Sagrado Coração de Jesus? Seja seu devoto. Acredite-lhe e busque a sua mensagem. Primeiro a promessa. A Santa Maria da Maria da Roma. Estabelecerei a paz nas suas famílias. Quem fizer devoção? Estabelecerei a paz nas famílias. Segunda, abençoarei os lares, onde for exposta e honrada a imagem do meu Sagrado Coração. Ainda consola-nos em todas as suas dificuldades e sofrimentos. Quarta promessa. Seria o seu refúgio durante a vida e especial na hora da rua. Segunda, abençoarei a intenção abundante sobre todos os seus empreendimentos e trabalhos. Deus nos ama. Deus nos ama. Então, uma fonte e um oceano infinito de misericórdia. Sente-me a promessa. As almas filhas, as almas filhas, todas são fervorosas. As almas filhas, acenderão rapidamente a um estado de grande perfeição. Não há promessa. Não há promessa. Darei aos sacerdotes o poder de tocar os corações mais envertermicidos. Darei aos sacerdotes o poder de tocar os corações mais envertermicidos. Dereço. Dereço a promessa. Dereço a promessa. Aqueles que propagaram esta devoção terão, em seus nomes, escritos no meu Sagrado Coração, e teve, nunca serão apagados. Dereço a promessa. Prometo-vos, no incenso da misericórdia do meu coração, que o meu amor todo poderoso concederá a todos aqueles que comungarem na primeira sexta-feira, de nove meses e seguidos, a graça da penitência final. Décima, segunda e última província. Não morrerão no meu desagrado, nem sem receber os sacramentos. O meu divino coração será o seu refúgio de salvação nesse verdadeiro momento. São as promessas do Sagrado Coração de Jesus que, de facto, for seu devoto e dedicar a sua vida ao Sagrado Coração de Jesus. Nós somos o Sagrado Coração de Jesus. Portanto, a nossa espiritualidade é o Sagrado Coração de Jesus. Até porque o Paulo já nos ofereceu uma nova devoção própria ao Sagrado Coração de Jesus. Isso acontece em mim. Esse é o bom amor fazer que o Senhor e o Sagrado Coração de Jesus derramem a mudar as bênçãos, a mudar as graças, para que cada vez mais essa paróquia se unam no seu amor. Trabalhe a exercer. Amem o Senhor e amem-se mutuamente. E aqueles que são responsáveis, busquem os irmãos doentes, visite os doentes, visite os que têm problemas. Busquem, de facto, esses irmãos e dêem conselho com o Sagrado Coração. Façam tudo para que a comunidade cada vez mais se unam no amor de Jesus Cristo. Sagrado Coração de Jesus. Nós queremos confiar em Deus. Amém o Coração de Maria. Amém o Coração de nós. Tudo por nós. Sagrado Coração de Jesus. Assim seja. Assim seja.